Não visou, cara. Querida, não tira o meu... Parabéns. Você... Senta aqui agora. A Lia trava a bundinha, vai. É porque dói o joelho ainda. Senta aqui. Senta aqui. Ai, meu Deus. Senta aqui. Eu tô numa festa. Escuta. Deixa eu terminar. Presta atenção. Não é fantástico mundo de Lia, é de Lena. Presta atenção. Não, Bia. Escuta. Não faz disso virar uma comédia, cara. Eu vou te falar. Você quer economizar saliva? Não, deixa eu terminar. Não deixa economizar. Você sabe por quem ela tá interessada? Você quer que eu te economie? Você sabe? Eu vou te falar uma coisa. A Lena, ela é professora de quê? De letras? De comunicação. De comunicação. Como eu estudei quatro anos de comunicação, eu sei algumas coisas de comunicação. 10% da comunicação são palavras. O restante é entonação, é gesto ou entrelinhas. O Big Brother não deixa de ser um jogo de comunicação. Agora você pode se comunicar verdadeiramente ou você pode se comunicar falsamente. Isso aqui, mais do que uma paquera, ou mais do que achar um homem gostoso, ou mais do que se sentir atraída por ele, vale um milhão e meio de reais. Então, não viaja achando que ela fez um monte de cagada para tirar, entre aspas, no próprio pé, por causa da Fernanda, que é paquerinha. Um monte não. Um monte não. Um monte não. Eu tô dizendo de um ressentimento. Eu não tô falando de um monte. Isso não tem a ver. Não, Bi. Eu tô na festa. Eu tô lembrando aqui. Eu não tô louca. E ela é que você não tá pegando o fio da meada. Você não deixa eu contar a história porque você falou que eu tava sendo repetitivo. Você não diga mais isso. Você acha que uma paquera vale mais do que um milhão e meio? É simplesmente uma pessoa que agora tá se fazendo de louca. Posso falar? Não. Escuta. Escuta, Morango. Morango. Não tô falando que ela, na hora... Não, gente. Eu não tô falando que ela, na hora, tenha pensado que aquilo pudesse causar tanta coisa. Eu tô dizendo que talvez tenha sem ressentimento. Por que a justificativa dela, ela, uma pessoa tão estudada, tão inteligente, sem ironia, deu esse argumento? E ela continua dando esse argumento. Porque ela ia dar esse argumento lá, ao vivo. Pelo mesmo motivo que a pessoa se fez de louca e de desistente do programa. Bi, escuta o que eu tô te falando. Pra dar um... Gloísio. Obrigada, Sergi. Bicha, não é só isso. Não é só isso. Porque quando ela ficou ali possessa, ou te juro, ela estava paquerando um alguém na festa. Escuta. Numa das primeiras festas... Não ri, Serginho. Numa das primeiras festas, que eu não lembro qual era, porque eu fiquei pouco sóbria. Aqui. Fiquei pouco sóbria. Mas numa dessas festas, ela virou e jogou no ar. Ela não falou pra mim, lia. Ela falaria pra alguém que tivesse cruzado ela ali na hora. Que pegou bêbado, a bebida entra e na verdade sai. Ela virou e falou alguma coisa de não sei o que. E ela virou e terminou como quem diz. Eu não gosto de homem que não tem foco. O Dourado na hora virou. E eu tava contando isso, achando que de repente ela pudesse estar achando que ali naquele momento eu tava achando que era o Eli. E eu nem te tava lembrando. E ali na hora eu comecei a lembrar. Falei, meu, ela falou isso. Quando eu falei isso, ele falou assim, meu, será que esse cara que não tem foco, ela achou que ele estivesse paquerando o Eli? Tava paquerando todo mundo ao mesmo tempo? Porque era o começo, era o conhecimento. Ninguém sabia o que ia acontecer. Eu não quero paquerar isso aí. Bi, não. O que você não tá querendo entender é que uma paquerinha, ninguém ia deixar uma paquerinha ser maior do que o objetivo de ganhar. Ela não achou que esse ressentimento, que o ressentimento de mulher. Bi, mulher é assim, a gente cria, inventa um monte de coisa na cabeça. Por exemplo, ele é meu namorado, ó, ele é meu namorado, ele não tá te paquerando e eu acho que ele tá te paquerando. Eu começo a ver um monte de coisa e aquilo me corrói. Aquilo vai me correr, aquilo vai me fazer mal. Você sabe disso como mulher? Não, Serginho? E você sabe disso como mulher? A gente inventa um monte de coisa. Eu tava conversando ele com a Fernanda. Então, vai saber se de repente isso criou um ressentimento pessoal. Isso pode acontecer, cara. Você não acredita? Isso pode acontecer, mas nesse caso não foi isso. Você acha que ela acha que isso ia trazer tanto, tanta... Que a gente, todo mundo ia discordar desse jeito dela? Que a única pessoa que não discordou dela foi a Michelle. De verdade, de verdade mesmo, foi a Michelle. Porque todo mundo, Eli, a Cacau, o Jimmy, todo mundo discordou. É engraçado, não querendo colocar em xeque o comportamento de ninguém, mas eu não vi o Michelle tão perto dela até domingo. Tão perto não. É verdade, tão perto não. Ele é perto de mim. O Michelle é só meu, deixa bem claro. Falando sério, eu não vi. Até o momento da votação, eu não vi ele tão perto dela. Que coisa. Ela tá trazendo. Trazendo o que? Ele. Quem foi a única pessoa que ficou do lado dela que disse você está certa? Ele. Ela quis criar uma aliança muito maior, dando o colar do manjo pra ele. Tá usando o meu mica? A Monstro tá usando o meu... Mas eu ainda acho. Um homem de 30 anos não deixa ninguém usar. Ninguém. E é a segunda vez, né? Que ele já tá indo por essa mesma levada. Não precisamos, gente, não façamos os ingênuos aqui. Ó. Eu sei, eu sei. Só que tudo... Você é melhor do que eu sabe. Às vezes a gente tem que esperar um pouco, né? Porque se a gente começa a abrir tudo, tudo, tudo que a gente pensa, que a gente enxerga, até as pessoas lá fora vão perder o foco. A gente não já perderam, né? Não, não perderam. Não, não perderam. Mas isso... Mas isso de repente... A Lena... Será que você tá fazendo a mesma terapia? A Lena, ela é muito a flor da pele. Você consegue reparar que ela é muito a flor da pele. Ela vê que o Serginho e o Michel, ela vê a Fernanda e o Cadu como se ela tivesse razão, como se ela tivesse o direito... Eu gosto de loiros. Como se ela tivesse o direito de usar isso como justificativa. E ela continuou batendo na mesma tecla ali no paredão, quando teve a formação. Ela é doida. Eu acho que ela é doida. Mas... É igual você falou. Até que ponto ela deixa isso influenciar num milhão e meio? Espera só. Em ela perder. Ela agiu por um impulso. Ela aproveitou pra ser mulher a flor da pele e o que a gente seria lá fora. A gente faria isso lá fora. Se não valesse um milhão e meio, fácil, Bi. O que, gata? O que você tem que eu não tenho? Toma pra você. Vai lá, sofre. Não, Bi. Mas é verdade. Tipo assim, é uma pessoa que você não tem vínculo com uma pessoa que nada. Só que aqui é um jogo e você tá aqui à mercê da opinião das pessoas. Se eu fizer uma coisa que todo mundo... Eu até agora... Escuta. Escuta. Eu até agora pago pela minha indicação. Porque as pessoas não gostaram do que eu fiz. Algumas pessoas. Então, ela não contava que todo mundo fosse ficar doido com ela. É. E agora... Escuta. E agora como ela viu que esse um milhão e meio pode ter sido perdido por causa de uma bichice dela, ela tá tentando correr atrás fazendo cena de coitada. Você tá esquecendo. Faz sentido. E se ela gostasse do Cadu? Ela não gosta do Cadu. Ela não ia colocar os dois. Ela não gosta do Cadu. Ela não gosta do Cadu. Gata, ela não é uma questão de mulher. Ela não gosta do Cadu. Ela não está apaixonada por Cadu. Não. É o que? Não. Foi alguém que ela paquerou, que achou que estivesse a paquerando e que disse que achava a Fernanda a mais bonita. Foi o Cadu. Foi o Cadu. Ah. Cara, pode ser que... Gente, ó... Tá vendo como é viagem sua? Não é viabe. Por exemplo, ela podia fazer a Fernanda pagar com a Maroca. Que é uma pessoa que tinha tido um desentendimento. Ela não tem mais nem aí pro Cadu. A Lena não tá aí pro Cadu. Eu não tô dizendo que ela tá apaixonada, é que ela tá aí pro Cadu. Isso é uma coisa de ressentimento de antes. Do começo. Gata, garoto, escuta o que eu estou te falando, você vai ver a edição. Ela assim. Então eu vou te falar. O negócio pode ser muito maior. Todo esse rebuliço. Porque é uma pessoa que a gente concorda que é inteligente e que gerou todo um rebuliço pra que, escuta, sem combinação nenhuma, porque a gente sabe que não precisou haver combinação de ninguém precisou falar, vamos votar na Lena. Mas é uma coisa que cada um, a partir do que viu ali, achou de bom senso votar. Inclusive pessoas da casa dela. Agora, por que você acha que foi feito esse rebuliço todo e que a partir daí ela fez N cenas? As que eu conto, as que aconteceram comigo. As restantes eu não sei. Pra que ela se passe de coitada e de alguma forma prove a teoria que já estava sendo batida naquela casa há muito tempo, de que aqui nessa casa há combinação de votos. Agora, o que talvez ela não saiba é que como aqui não havia combinação de votos e que nem nesse momento foi combinação de votos, é que as pessoas lá fora entendem isso. Então, se ela estava com uma teoria e provou esse rebuliço todo, fez esse rebuliço todo pra tentar provar o que não é verdade, as pessoas lá fora estão cientes disso. Eu concordo com você. Eu concordo e penso exatamente igual. Mas que eu acho que tem um fundo pessoal, tem porque uma pessoa inteligente, estudada, não usa uma justificativa como essa num impulso. O que ela fez foi manter porque ela não é louca de ser incoerente. Na hora ali do impulso, de falar o porquê, ela fala.